Do desejo ao sonho realizado. Lorena é estudante do sexto semestre do curso de jornalismo em uma instituição de ensino particular em Brasília. Ela chegou até aqui com a ajuda do FIES, já que não tem condições de pagar R$ 1.800 por mês de mensalidade. O FIES é um programa de financiamento estudantil do Ministério da Educação para estudantes que têm renda familiar por pessoa de até três salários mínimos. Poder fazer o FIES foi bom por eu conseguir manter essa nova graduação, então conseguir aprimorar um curso que eu tive o sonho depois do ensino médio. Quem tem o FIES precisa renovar o contrato a cada semestre. O pedido de renovação primeiro é feito pelas instituições de ensino e depois os estudantes confirmam as informações que foram repassadas pelas faculdades num sistema informatizado. O prazo para a renovação dos contratos está aberto e vai até 31 de outubro. O alerta é para que o estudante não deixe a regularização para a última hora. A gente tem 1 milhão e 300 mil estudantes que vão fazer o aditamento. Então são 1 milhão e 300 mil estudantes, são mais de 1.600 instituições de ensino envolvidas e qualquer contratempo que ocorra no aditamento, o estudante vai ficar sem renovar o semestre. E se ele não consegue renovar o semestre, o FIES não vai pagar essa despesa para ele, ele vai precisar tirar do próprio bolso. Só em 2017 foram 225 mil novas vagas no FIES. O programa já beneficiou mais de 2 milhões e meio de estudantes desde 2010. É uma oportunidade para esses estudantes de ter uma carreira, de ter uma formação e contribuir para a família e para o país. É uma oportunidade para o país. É uma oportunidade para o país. É uma oportunidade para o país.